Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo este mundo Já que nunca deixaram o seu coração andar Eu lhe ensino a todo encanto e beleza Guia na natureza um tapete a voar O mundo ideal é um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer o que fazer Até parece um sonho O mundo ideal O mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver e lhe dizer Estou num mundo novo com você Estou num mundo novo com você Uma incrível visão Neste voo tão lindo Vou planando e subindo Para o imenso azul do céu O mundo ideal Nunca senti tanta emoção Mas como é bom voar Viver no ar Eu nunca mais vou desejar Voltar com tão lindas surpresas Com novos rumos pra seguir Tanta coisa importante Aqui é bom viver Só tem prazer Com você Não saio mais daqui O mundo ideal O mundo ideal O mundo ideal Que alguém nos deu Que alguém nos deu Feito pra nós Somente nós Sou seu e meu Me